Desastres naturais, mudanças climáticas, superpopulação, grandes problemas que necessitam de soluções ainda maiores. É uma nova era para a engenharia. Podemos encontrar uma solução para qualquer desafio. Em Houston, um local ameaçado por furacões e pelo calor, uma cúpula do tamanho da cidade protegeria milhões de pessoas. Isso é engenharia extrema. Engenharia extrema Bom dia, Houston. O furacão Sônia ainda está castigando os subúrbios da cidade. Calculamos que ele vai se tornar um furacão de categoria 2, com ventos de 160 km por hora e índice ciplo biométrico de até 200 mm. Mas, se você estiver dentro da cúpula, pode ficar tranquilo. Será mais um lindo dia com a temperatura regulada em 22 graus e apenas 10% de umidade relativa do ano. 20 anos atrás, dias de hoje. Houston, no Texas. A quarta cidade mais populosa dos Estados Unidos está em perigo. Houston sempre foi vulnerável a furacões. Desde a grande tempestade de 1900, a pior na história dos Estados Unidos, que matou 8 mil pessoas. Até o furacão Ike, que em 2008 causou 10 bilhões de dólares em prejuízos e forçou o fechamento do centro da cidade por quase uma semana. Mas o problema não são apenas os furacões. O calor escaldante e a umidade do ar também oprimem essa grande cidade. Em quase 100 dias do ano, a temperatura ultrapassa os 32 graus. E numa cidade com tanta umidade, a sensação de calor é maior ainda. Os aparelhos de ar-condicionado são um alívio. Mas tem seu custo? O crescente uso de energia elétrica dos habitantes de Houston pôs a cidade à frente de Los Angeles na disputa pelo primeiro lugar na emissão de gases do efeito estufa. Um mérito questionável. E os problemas estão apenas piorando. Obrigada a gastar uma fortuna numa batalha perdida contra a natureza e com gastos em energia aumentando sem controle, Houston está num caminho de encontro a forças ambientais destruidoras que ameaçam tornar a cidade inabitável. Por essa razão, algumas pessoas acreditam que a única maneira de salvar Houston é isolá-la totalmente. O plano é colocar a cidade inteira sob uma cúpula gigantesca, com 450 metros de altura, 1.600 metros de diâmetro. Uma base de 5 quilômetros de extensão, circundando os escritórios, residências e parques do centro de Houston, onde milhões de pessoas vivem, trabalham e frequentam anualmente. Um sonho audacioso, que necessitará de uma obra de engenharia numa escala jamais vista. Bilhões de dólares, centenas de milhares de toneladas de aço, materiais avançados, transparentes e extremamente finos, mas ainda assim robustos o bastante para suportar a força de furacões. E acima de tudo, métodos de construção inovadores para criar a maior megaestrutura do mundo, que será construída com segurança sobre milhões de pessoas, causando o mínimo de transtornos. Não é tão impossível quanto parece. Existe um precedente. Na Cornualia, na Inglaterra. Uma série de cúpulas gigantes, chamadas de biomas, abrigam o maior jardim de clima controlado do mundo. É o Projeto Éden. Mas apesar do nome, esse famoso local já foi bem diferente de um paraíso. Essa era uma antiga mina de Caulim. Durante mais de 100 anos, ele foi extraído daqui, criando essa enorme cratera. Mas então ele começou a se esgotar. O projeto foi idealizado pelo produtor musical Tim Smith. Seu sonho era transformar a antiga mina a céu aberto em um deslumbrante mostruário de espécies botânicas que representassem os diversos climas do planeta. Mas a construção de um ambiente fechado para inúmeras plantas tropicais e mediterrâneas em meio ao clima temperado da Cornualia levaria o conceito de estufa ao extremo. A construção de uma estufa retangular tradicional não seria eficiente. Desperdiçaria materiais, espaço e energia. Um fator inaceitável dentro do conceito ecologicamente correto do projeto Éden. Assim, os construtores tiveram de encontrar outra solução. Eles queriam colocar em exposição uma grande variedade de plantas. Então tentaram encontrar a melhor maneira de fazer isso na área dessa antiga mina. Uma solução melhor foi dada pelo arquiteto Sir Nicholas Grimshaw, que sugeriu um projeto baseado nos estudos do gênio excêntrico e visionário Buckminster Fuller. Buckminster Fuller foi um arquiteto, um engenheiro, um inventor. Ele passou a maior parte da vida tentando esclarecer às pessoas sobre o potencial de projetos conscientes para reconstruir o nosso mundo de forma a oferecer uma qualidade de vida melhor para a humanidade. Ele conhecia um pouco de tudo. Ele tinha conhecimentos intuitivos de ciência, matemática e física. Mesmo que não tenha estudado para ser um matemático, arquiteto ou engenheiro, isso era parte dele. A visão multidisciplinar de Fuller o ajudou a projetar uma estrutura que combinasse beleza e eficiência de uma maneira inovadora. Ele analisou diversos projetos e ideias diferentes e se deparou com uma pergunta muito simples. Qual é a maneira mais eficiente de se construir um recinto fechado com a menor quantidade de materiais e trazer o maior número de benefícios? Ele encontrou a solução, uma cúpula. Por ser a seção de uma esfera, a cúpula é um formato extremamente eficiente para grandes áreas. Se precisarmos envolver o maior volume com uma menor superfície possível, uma esfera será a forma geométrica mais eficiente. Para envolver o mesmo volume usando um formato cúbico, precisaríamos de mais material do que seria necessário usando uma forma esférica. Mas construir cúpulas é complicado. As cúpulas clássicas, como a cúpula de Brunelleschi em Florença, são muito mais espessas na base do que no topo. Uma cúpula equivalente sobre Houston teria uma base tão grande que seria impossível construí-la. Fuller queria mudar as cúpulas, renová-las e levá-las para as massas. Em 1954, ele patenteou uma ideia que considerava ser capaz de despertar uma nova visão sobre a arquitetura. Ele a chamou de cúpula geodésica. Ela soluciona os maiores problemas das cúpulas clássicas. Cúpulas geodésicas podem ter qualquer dimensão. Elas são leves, muito resistentes e podem ser construídas com o uso de apenas algumas formas. Em 1965, Fuller anunciou a ideia mais ambiciosa e, segundo alguns, a mais extravagante de sua carreira. Uma gigantesca cúpula geodésica que cobriria o centro de Manhattan. A ideia de Fuller foi considerada digna de ficção científica. Quando ele propôs construir uma cúpula sobre Manhattan, ele nunca pensou que isso seria feito até o fim da década, se é que aconteceria. Ele quis nos surpreender, abrir nossos olhos para novas possibilidades. Atualmente, a construção de uma cúpula do tamanho de uma cidade talvez seja finalmente possível. E para algumas cidades, ela pode ser necessária para evitar desastres. Existem grandes tempestades que se formam e destroem grande parte da cidade, destroem toda a infraestrutura e também acabam com a rede elétrica. A cidade fica paralisada. A cúpula de Houston será baseada nos princípios do Projeto Éden, utilizando muitos dos mesmos conceitos, mas em uma escala infinitamente maior. 91 vezes maior do que a estrutura britânica. A construção dessa cúpula será um empreendimento gigantesco. E sim, custará muito caro. Mas se considerarmos a vida útil dessa cúpula, o que ela poderá fazer pela cidade, e a energia gerada tanto em energia quanto na proteção de cada residência, vai ser um bom investimento. Uma cúpula sobre Houston é uma experiência sem precedentes. Se ela der certo, vai alterar a paisagem das cidades modernas para sempre. Existe apenas um modelo adequado para a construção de uma cúpula sobre Houston. Ele fica na Cornualha, na Inglaterra, e foi construído em 2001. Antes do Projeto Éden, ninguém havia tentado construir cúpulas geodésicas leves e em uma escala tão grande. E já nos primeiros estágios, esses construtores pioneiros se depararam com um problema de engenharia curioso. Como construir uma fundação que funcionasse não tanto como um suporte, e muito mais como uma ancoragem? Em edifícios comuns, a preocupação é mantê-los de pé, mas no nosso caso era evitar que o bioma flutuasse. Evitar que uma construção saia flutuando não é um típico problema de engenharia? A maioria das fundações é construída para evitar o afundamento de um edifício. Mas as cúpulas geodésicas possuem propriedades diferentes de outras estruturas, e também seguem outros princípios. Tudo se resume à pressão do ar. A flutuabilidade de grandes cúpulas foi um problema previsto por Fuller. Buckminster já alertava que, se fossem construídas cúpulas geodésicas muito grandes, a proporção entre a área da superfície e o volume poderia fazer com que o ar dentro da cúpula atingisse um peso considerável. E se essa massa de ar fosse aquecida, geraria uma diferença de pressão com o ambiente externo. E isso faria com que a cúpula saísse flutuando? Os engenheiros do Projeto Eden tiveram que encontrar soluções para fixar as retomas e evitar que elas saíssem flutuando como grandes balões de ar quente. Tivemos que construir uma imensa fundação circular que percorre toda a base do bioma e na qual estruturas de ancoragem foram fixadas profundamente para evitar que ele saísse flutuando. A fundação circular também possui outra função. Ela serve para neutralizar uma força que os engenheiros estruturais chamam de empuxo horizontal. Ele não age como o empuxo de um foguete, mas se manifesta como a tendência das cúpulas de se abrirem adquirindo uma forma plana. A fundação circular construída para as cúpulas do Projeto Eden se estende por 340 metros. E consumiu mais de 6 mil toneladas de concreto. A fundação circular da cúpula de Houston será imensamente maior. O perímetro terá 5 quilômetros de extensão. Para construí-la serão necessários quase 300 milhões de toneladas de concreto de alta resistência. O equivalente à produção de centenas de fábricas de cimento durante 10 anos. É até meio irônico que essa parte tão importante da cidade vai ficar toda enterrada e nunca vai ser vista. Apesar de a fundação não ficar aparente, a mais notável façanha de engenharia dessa cúpula será bem visível. Uma sequência de centenas de hexágonos cria uma espécie de ritmo visual. Mas a estética da cúpula geodésica esconde uma geometria muito intrincada. Não é por acaso que essas formas hexagonais tão agradáveis aos nossos olhos formam a base estrutural da superfície da cúpula, pois polígonos regulares de 6 lados são uma das formas mais eficientes da natureza. Quando analisamos um favo de mel, vemos que centenas ou até milhares de hexágonos interligados dão às abelhas uma grande capacidade de armazenagem dentro de um espaço limitado. Mas a construção de uma cúpula utilizando essas formas traz um problema. Uma superfície composta por hexágonos não pode descrever uma curva. Se nós usarmos apenas hexágonos, teremos um plano. Então, em alguns lugares, temos que colocar um pentágono para obtermos uma esfera. Com pentágonos nas posições corretas, a estrutura plana pode se tornar uma esfera. Seja ela do tamanho de uma bola de futebol, do projeto Éden ou da gigantesca cúpula sobre Houston, existe um princípio que não pode ser alterado. Qualquer cúpula geodésica deve possuir 12 pentágonos. Certo, nós temos que usá-los para poder construí-la. Quando o segredo dos pentágonos é revelado, fica difícil não tentar encontrar os raros, mas essenciais painéis de 5 lados. Notamos que quando os visitantes chegam aqui, alguns olham para baixo e outros para cima. Os que vêm para conhecer as plantas olham para baixo. E os que estão interessados na estrutura olham para cima. Outro elemento da construção fica ainda mais oculto. Ele confere uma grande resistência. A estrutura de aço Estreitas barras de aço formam uma rede geométrica bem abaixo da superfície da cúpula. Essa estrutura conta com a resistência própria de outra forma, o triângulo. Um conjunto de tetraedros fica em contato com as laterais dos painéis, gerando grande sustentação contra ventos muito fortes. O triângulo mantém a forma. Por si só, ele possui uma estabilidade inerente. Podemos projetar uma rede de triângulos, de tal forma que sejam deixados espaços hexagonais entre eles. E a rede de triângulos irá dar estabilidade aos hexágonos, porque eles não poderiam se estabilizar sozinhos. A construção da cúpula de Houston será apenas uma questão de aumentar a escala, adaptando-se às lições aprendidas pelos construtores pioneiros da Cornualha. Mas não se engane. Houston enfrentará desafios desencorajadores que nunca ameaçaram o projeto Eden. A maior vantagem é que encontramos uma área livre, e a maior parte dela não tinha obstáculos. Mas quando construímos dentro de uma cidade, temos que enfrentar problemas bem grandes. Houston abriga 2 milhões e 200 mil habitantes. Em breve, muitos estarão vivendo dentro ou fora de uma cúpula, que é oito vezes mais alta que as do projeto Eden. Bem, no Texas, é assim. Quanto maior, melhor. Quando essa gigantesca obra pública for executada, os moradores de Houston testemunharão o início da mais ambiciosa obra de engenharia da história. Quando a estrutura de aço da cúpula de Houston começar a cobrir a cidade, a construção irá se parecer com a estrutura de aço de um arranha-céu. Vigas serão carregadas por guindastes instaladas por operários especializados. Mas as semelhanças logo acabarão. À medida que a cúpula se curvar em direção ao topo, as equipes terão de trabalhar em alturas vertiginosas, sobre uma cidade densamente povoada. Eles deverão instalar cerca de 150 mil painéis, usando quase um milhão de barras de suporte, unidas por centenas de milhares de pontos de interconexão. Para a execução dessa cúpula, vai ser necessária uma nova metodologia de construção. Se houver um desvio de 1,5 mm em uma parte da cúpula geodésica, ele será ampliado e duas barras de suporte vão ficar separadas por 5 cm. do outro lado da cúpula. Estamos lidando com o nível de tolerância da indústria aeronáutica em vez das tolerâncias da construção civil. A fabricação e a construção da cúpula exigirão operários capazes de trabalhar com a precisão de relojueiros. Um grande desafio. Mas como todas essas peças tão importantes serão transportadas? Uma das ideias que vem sendo discutida é utilizar um conjunto de dirigíveis capazes de permanecer no ar por um longo período de tempo. Dirigíveis pairando sobre a cidade relembram uma época passada. Mas um dirigível como o Zeppelin NT pode ser a solução. Dirigíveis podem ser mais leves que o ar, mas são incrivelmente robustos e atualmente seguros. O hidrogênio que abastecia o Hindenburg era traiçoeiro, mas os dirigíveis atuais são abastecidos com hélio, um gás inerte e não inflamável. Um dirigível é capaz de permanecer no ar por horas. Levando uma carga de 1.900 quilos. Uma esquadra de dirigíveis de última geração poderia substituir os guindastes para manter a cúpula de Houston erguida até que seja finalizada. Serão necessários planejamento, coordenação e um cronograma de recebimento de materiais muito bem organizado. Uma quantidade colossal de materiais terá que ser usada, uma quantidade bem maior do que podemos imaginar. Isso deverá ser programado detalhadamente para assegurar que tudo corra sem problemas. Um movimento em falso pode provocar um desastre. A não ser que os construtores utilizem a maior rede de segurança do mundo como última medida de proteção. A área da superfície da cúpula de Houston terá quase 2 milhões de metros quadrados, fazendo dela a maior estrutura com a maior cobertura do mundo. Os maiores painéis da cúpula terão 4 metros e meio de largura. Com mais de 147 mil desses painéis cobrindo a cidade de Houston, imaginem o pesadelo que seria tentar preencher essas aberturas com materiais de construção tradicionais. Uma cúpula desse tamanho não poderia ser construída com materiais convencionais. Se tivéssemos que construí-la com vidro, plexiglas ou outro tipo de material, ela seria tão pesada que seria impossível construí-la. Os painéis da cúpula de Houston necessitam de algo muito mais leve. Aqui na pequena cidade de Bremen, na Alemanha, esta fábrica, a matriz da empresa Vector Foiltec, está no epicentro de uma revolução na ciência dos materiais. A empresa fabrica o etileno tetrafluoretileno, ou ETFE. É um polímero incrivelmente resistente, mas ainda assim leve e translúcido, que está mudando a arquitetura moderna. Tudo o que foi concebido 20 anos atrás era baseado no vidro e estava limitado às tecnologias do vidro. E hoje, o ETFE trouxe novas opções para que arquitetos e engenheiros possam vislumbrar novos horizontes. O ETFE é o avanço tecnológico que finalmente tornará possível a construção da gigantesca cúpula de Fuller. Um dos maiores contratos da empresa alemã foi o projeto Eden. Recentemente, o ETFE foi usado para criar a bela fachada com bolhas do Cubo d'Água, em Pequim. Com apenas 1% do peso do vidro, o ETFE é descrito como 99% de nada. Ele torna possível uma proporção entre superfície e peso que Buckminster Fuller só poderia sonhar. Sem isso, a cúpula sobre Houston jamais se tornaria uma realidade. Ele é muito leve, 99% mais leve que o vidro. Isso é incrível! Sendo realista, se eles não optassem por um material mais leve, o projeto da cúpula de Houston jamais seria executado. Talvez a maior genialidade do ETFE esteja na facilidade de fabricação. O material chega a esta fábrica na forma de enormes lâminas de película plástica. Uma máquina controlada por computador recorta pedaços sob medida, de acordo com padrões bem definidos. Usamos tiras de 1,5m, que são cortadas na medida que for necessária. Tecnicamente, não há limites. A etapa mais crítica é unir uma película à outra através do calor. Uma costura enfraquecida pode gerar um rompimento. Então as películas são unidas à mão. A cúpula de Houston também irá utilizar um conceito aperfeiçoado no projeto Eden. Em vez de películas individuais de ETFE, cada um dos painéis será composto de três películas unidas que vão criar um colchão de ar. Os colchões de ETFE possuem três camadas. Uma camada central e outras duas camadas que a envolvem. Eles se mantêm inflados, proporcionando um isolamento térmico fantástico. Os colchões isolam as cúpulas sem adicionar muito peso. E mais importante ainda, não diminuem a luminosidade do ambiente. Uma camada de ETFE é resistente, mas três camadas são mais resistentes ainda. E os colchões de ar ainda podem ser inflados para criar formas aerodinâmicas capazes de reagir às mudanças nos ventos. Os engenheiros constantemente submetem o ETFE a uma série de testes rigorosos. A força do vento irá submeter o ETFE a esforços elásticos. Para testar este lote, os técnicos penduram cinco pesos de 68 quilos em uma tira de ETFE. Para ser aprovado, o ETFE deve se esticar lentamente, mas não pode se romper. Em Houston, uma cúpula revestida de ETFE teria que suportar muito mais que ventos fortes. O calor escaldante castigará a cúpula continuamente durante semanas, talvez meses. Mas o ETFE é capaz de suportar tudo isso e muito mais. Altas temperaturas não são um problema. usando um maçarico de propano, os técnicos elevam lentamente a temperatura de uma amostra da película. Enquanto a maioria dos plásticos de baixa qualidade possuem ponto de derretimento próximo de 70 graus Celsius, nosso polímero começa a derreter com 270 graus Celsius. Apenas quando o maçarico é dirigido diretamente sobre o plástico é que ele se rompe. Dentre todas as qualidades do ETFE, existe uma que será muito útil quando se tratar da manutenção do material. É um material parecido com o teflon que faz a sujeira se desprender dele. Ele é muito, muito eficiente para repelir a sujeira. Mais uma vez, o precursor da cúpula de Houston serviu como exemplo. Os biomas foram construídos há oito anos e nós nunca tivemos que limpar o interior ou o exterior deles. Eles acabaram se limpando sozinhos. O índice pluviométrico anual de 1270 milímetros da cidade de Houston permitirá que a cúpula praticamente não necessite de manutenção. A chuva limpará qualquer tipo de sujeira, quer seja poluição, sujeira ou detritos. O material pode ser pintado, mas a chuva acabará removendo a tinta também. E quando algum reparo for necessário, existe uma solução rápida. Películas de ETFE são de fácil reparo. Elas não se rompem facilmente, mas se ocorrer uma perfuração, devemos apenas limpar ao redor do buraco, usar um pedaço de fita adesiva transparente e colocá-la sobre ele e estará pronto. para consertar a cúpula, teríamos apenas que enviar uma equipe de funcionários especializados para localizar as áreas com problemas. Em comparação com o processo de remoção e reparo de um painel de vidro quebrado, é muito mais fácil. E também mais seguro. Transportar painéis de vidro sobre uma grande metrópole seria uma ideia assustadora. mas nem tanto com o ETF-R. Se uma peça se soltasse, se uma película se desprender na estrutura, ela vai cair como uma folha ao vento. Elas não machucariam ninguém, caindo em total segurança. Segura e leve o bastante para ser instalada sobre as cabeças dos habitantes de Houston. O material já existe. A fábrica está pronta? É só uma questão de iniciar a produção. Construir uma cúpula sobre Houston não apresenta dificuldades técnicas. Serão utilizadas cerca de 5 mil toneladas de material. Temos que analisar as capacidades de produção e as tecnologias disponíveis. Então, elas devem ser potencializadas e depois é só começar a construir. esse será um grande projeto mas os engenheiros calculam que não seria muito diferente de outros projetos de grande porte como arranha-céus e túneis. Calculamos que levaríamos de 3 a 4 anos para produzir os painéis e precisaríamos de 500 pessoas para a instalação. Chegará o momento em que as últimas peças da cúpula serão instaladas. mas a comemoração que se seguiria a finalização bem-sucedida da cúpula sobre Houston está cercada de dúvidas. O sonho de uma cúpula do tamanho da cidade protegendo Houston das forças devastadoras da natureza era pura teoria. Agora, os construtores vão descobrir se essa estrutura audaciosa poderá tornar a vida melhor ou terá sido o maior engano da história da engenharia. Muito antes de a própria natureza testá-la, os moradores terão que se adaptar com o impacto da cúpula sobre a vida cotidiana. A presença de uma enorme cúpula geodésica sobre uma área urbana iria criar uma nova barreira porque não há dúvida de que haveria uma grande diferença entre morar dentro e morar fora da cúpula. do lado de fora a maior mudança seria na paisagem. A cúpula se tornaria um marco inevitável na paisagem mas assim que estivéssemos dentro dela essa perspectiva desapareceria. De dentro dela seria praticamente impossível visualizar a cúpula na sua totalidade. Os edifícios iriam obstruir a visão e olhar para cima tentando distingui-la do brilho do céu seria difícil. É claro que conseguiríamos vê-la junto ao solo mas olhando para cima teríamos uma estrutura tão delicada que quase desapareceria no céu. Acho que nós não perceberíamos a existência dessa grande estrutura. É algo assim como uma tela colocada na janela de casa. Podemos ver através da tela porque os fios da tela são muito pequenos. Então parece que só estamos olhando pela janela. Será tão difícil notá-la que os moradores da cidade darão tanta importância a ela quanto dão para as nuvens que passam no céu. As mesmas nuvens que agora ficam fora da cúpula a chuva não alaga mais o centro de Houston mas o sol ainda está lá. Diariamente ele incide sobre milhares de painéis e transfere calor para o interior da cúpula. O prato do dia é Houston assado. Céticos afirmam que o superaquecimento é a falha crucial da cúpula mas Fuller argumentava que aconteceria exatamente o contrário. Ele considerava que suas cúpulas eram máquinas de resfriamento estruturas de alto resfriamento que necessitam de poucos elementos secundários tais como ventiladores ou ar-condicionado. O segredo está no modo como o formato da estrutura altera os padrões de convecção. Vemos outra característica eficiente analisando o modo como o ar se desloca numa estrutura esférica e quanto maior a estrutura maiores serão os benefícios dessa eficiência natural. Quando o ar se aquece ele sobe. Quando se aproxima do topo ele se resfria e começa a descer. fazendo o ar se movimentar num padrão circular. Essa circulação evita que a temperatura próxima do solo se eleve. Mas Buckminster Fuller queria ir mais longe. Ele sugeriu a instalação de aberturas reguláveis no topo e na base da estrutura para controlar ainda melhor a temperatura mantendo as cúpulas aquecidas no inverno e resfriadas no verão. mas a ideia de Fuller era apenas um palpite lógico. Nunca fizemos experimentos práticos com uma grande cúpula para saber se isso realmente acontece ou não. Buckminster elaborou um ótimo diagrama que está de acordo com o que ele afirmava mas se isso realmente aconteceria eu não tinha certeza. nenhum teste em larga escala foi executado até 2001. Nós não temos unidades de ar condicionado para resfriar os biomas eles são resfriados através da ventilação natural existe uma abertura no topo e na base e esse é o único mecanismo de resfriamento dos biomas. Na Cornualia a temperatura média é de 3 graus durante o inverno ainda assim um dos biomas é mantido em um clima tropical de 32 graus com alta umidade relativa do ar enquanto o outro se mantém em um ambiente seco de 25 graus. Em Houston as aberturas localizadas a 450 metros de altura serão programadas para se abrir automaticamente quando a temperatura no interior da cúpula se elevar. As aberturas irão criar um fluxo de ar contrário possibilitando a entrada de ar no topo onde ele é mais frio. A medida que o ar desce ele é expelido por aberturas próximas da base gerando a circulação de ar frio por toda a cúpula. Se esse sistema for bem regulado a alta umidade do ar de Houston também será reduzida. Fuller acreditava que as aberturas permitiriam que o interior da cúpula mantivesse uma temperatura cerca de 15% abaixo da temperatura exterior reduzindo drasticamente a necessidade de caros sistemas de ar condicionado. Acho que podemos dizer que Bucky foi o primeiro arquiteto verde. Fuller nos anos 60 e 70 não falava sobre mudanças climáticas mas sobre sustentabilidade. Acredito que tenha sido um dos primeiros ambientalistas e isso mostra que os padrões ambientais atuais que consideramos surpreendentes eram previsíveis muito tempo atrás. A eficiência ambiental da cúpula pode ser prejudicada por um fator. Manter quase 150 mil colchões de ar inflados sob uma pressão constante necessita de muita energia. Mas a própria cúpula oferece a solução ideal. Milhares de painéis solares instalados estrategicamente para receber a constante luz do sol que banha Houston. Praticamente sem utilizar o ar condicionado os moradores irão viver numa cidade renovada. Mas o calor não é o único inimigo de Houston. Bom dia Houston o furacão Sônia ainda está castigando os subúrbios da cidade. Calculamos que ele vai se tornar um furacão de categoria 2 com ventos de 160 km por hora e índice pluviométrico de até 220 milímetros. Mas se estiver dentro da cúpula fique tranquilo será um lindo dia com temperatura de 22 graus e 10% de umidade relativa do ar. Por isso eu aconselho a não sair da cúpula. Obviamente nós temos que analisar as consequências sociais de cobrir a cidade de Houston pois de uma hora para outra você teria a possibilidade de controlar o clima. O tempo seria sempre agradável mas podemos sentir falta do tempo ruim podemos sentir falta da satisfação vinda com o primeiro belo dia de primavera ou daqueles dias em que finalmente a chuva para após uma semana. Após anos de construção e bilhões de dólares em investimentos a cúpula de Houston se depara com o seu maior desafio. Temos de levar em conta a proteção de eventos climáticos extremos e eu estou falando de furacões. Um furacão de categoria 5 pode arrasar a cidade e se uma tempestade como essa atingir Houston as características mais atraentes da cúpula geodésica tais como a elegante estrutura de barras de aço os leves painéis plásticos e a ausência de colunas de suporte na parte interior dela podem gerar a seguinte pergunta Essa estrutura aparentemente tão delicada será capaz de suportar a fúria da mãe natureza? A cúpula de Houston possui diversas linhas de defesa para se proteger de um furacão devastador. A primeira é a superfície exterior dela. Ventos fortes não são um problema para o ITFE porque esse material é extremamente elástico e flexível. Ele pode resistir a qualquer ventania se for projetado corretamente. O ITFE pode suportar ventos de até 290 km por hora uma velocidade superior ao mais forte furacão de categoria 5. Os colções de ar possuem outras camadas de proteção. Há uma camada externa uma intermediária e também a camada interna. Se apenas uma delas estiver no lugar toda a superfície da cúpula vai continuar intacta. mesmo que um painel se rasgue a estrutura de aço da cúpula poderá suportar a sobrecarga. Mas a resistência dos painéis a fortes ventos é apenas um atributo. Por trás deles existe uma segunda linha de defesa. Uma gigantesca cúpula como essa de Houston no Texas é formada por uma estrutura de aço composta por configurações triangulares. A estrutura de aço contando com a estabilidade própria das formas triangulares gera uma força contrária idêntica à força dos ventos. Numa estrutura retangular o esforço é colocado sobre poucos elementos de sustentação. Se um deles for removido os outros ficam sobrecarregados. Mas uma cúpula geodésica como a de Houston possui centenas de milhares de elementos de sustentação. Uma coisa interessante na cúpula geodésica é que a geometria permite a existência de estruturas redundantes. Então podemos até retirar algumas barras de suporte e ainda assim mantendo toda a estrutura incrivelmente estável. Quando uma barra de suporte é removida o peso que estava sobre ela é redistribuído. Se retirássemos dezenas, centenas ou até milhares delas o peso seria distribuído em novas direções. Para que a cúpula perdesse sua eficiência estrutural teríamos que retirar 20% de seus componentes. Com uma estrutura composta por mais de 369 mil barras de suporte de aço quase 74 mil delas poderiam ser retiradas antes que a estrutura da cúpula fosse comprometida. Em comparação com o nível de destruição gerado pelos furacões atualmente a construção seria um bom investimento. Se compararmos os gastos de limpeza e consertos de edifícios e casas com o gasto para consertar a cúpula depois de ter havido um furacão com certeza a cúpula vai trazer mais vantagens. O desafio econômico será a necessidade de um enorme investimento inicial. mas esse investimento tem potencial para retornar aos cofres públicos na forma da economia que será feita após a passagem de um furacão como a inexistência de gastos com a limpeza da cidade. Se as pessoas compreenderem essa perspectiva econômica de longo prazo há grandes chances de esse projeto trazer retornos. Esse aspecto positivo poderia alterar completamente a maneira como lidamos com furacões. Isso seria uma ironia porque quando furacões se aproximam as pessoas tentam sair da cidade mas nesse caso podemos imaginá-las tentando entrar na cidade para se proteger. Houston servirá como referência de novas conquistas na engenharia na construção civil e da engenhosidade humana. Se ela fosse construída significaria um grande avanço para a vida no planeta ela geraria um grande impacto seria importante para todos nós. Quando o homem procura se proteger das mudanças climáticas e se depara com o mundo em constante mudança as cidades podem encontrar novas esperanças num simples robusto e imponente triunfo arquitetônico a cúpula. versão brasileira dpn santos tbm 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 tbm